E aí menes, blá blá blá, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo. Ó, a pegada é real, entendeu? Vou lançar a fita pra vocês. Hoje foi aquele dia tenebroso no Rainbow. Eu não sei se é porque ontem eu joguei CS, porque eu joguei CS a madrugada inteira ontem. E a última partida do CS ontem foi contra um time. Um time de hackers. É sério, tinha três hackers na porra do time, né? E tinha um que não era lá e aí o maluco não tava... E é engraçado, né? O CS ele é muito claro quando tu rola hack e tal. Rainbow não tanto, né? Você só vê que é muito difícil. Mas varado estranha e tal, mas tem drone no CS, é muito claro. Enfim, então, eu vou falar pra vocês que eu venho numa sequência de azar aí nos FPS, certo? Eu só tô dando cal errada. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, máximo de cautela possível, velho. Subir aqui, calma, calma, calma. Ó, 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 ó. Começou a dar merda já. É o seguinte, calma. Ou é um yokai ou é um pulse. Gosto desse spot não, mano. Ok, batatei horrores. Tentei dar o spray muito longo. Beleza. Puta, sério? Ah, e a guia me fodeu ali. Foi o seguinte, vambora por baixo, calma. Tentei. Tentei. Certo? Vamos lá. Vai dar merda isso aqui. Filha da puta, eu escutei o pulse, é o pulse, é o pulse. Eu escutei na minha esquerda e eu falei, caralho, não faz sentido esse barulho estar na minha esquerda. Eu já vi ele morrendo ali. Não faz sentido, mano. Olha, dá pra ter matado ele muito easy, mano. Era só eu ter dado a girada certa. Calma, eu fiz minha parte nesse round. Foi o básico, foi only the basic. Ai, ai, vai, 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 vai. Não, amigo, não, ô querido. Ah, os caras vão deixar... Ai. Recarregou, beleza. 30 segundos, vai. 3x1, 30 segundos. Vai. A mira estourou o espelho ali, onde passou o fioz? Ô, Cristo, é sério, amigo? Sou à direita, lá na portinha. Você vai se machucar, você vai pular daí. Você vai se machucar, você quer daí. Ah, tiraram essa porra? Vai, rusha, rusha, sledge. Na direita aí, querido. Caraca, os caras vão conseguir perder, velho. Mano, sério? Vambora. Respira, Patifinho, respira. Proteja as bombas. Respira que tudo vai dar certo. A culpa foi minha, né? Porra, morrei pra aquele pioz. Mano, eu escutei o barulho do Pulse. Olha isso, velho. Olha que batata! Jesus. Vamos, mira. Acorda, cacete. Beleza. Beleza, cuzão. Segura. Quatro drones destruídos, leque. Vamos aí, caceta. Chega por aqui. Vamos colar essa parede óbrica aqui, ó. E vamos começar aqui, ó. Carregando. 10 segundos e contando. Eu não vou sair correndo que nem idiota, não. Os inimigos localizaram uma bomba. Porta bloqueada! Não rusharei burramente, porque eu não vou depender do time, velho. Viu? Ainda bem que eu não rushei. Não coloquei uma câmera, né? Viu? Nova gravação ativa. Vão te detectar se continuar nessa zona, eles te avistaram. Dois é pouco para a Chief, dois é pouco para a Chief, tudo bem, você matou os melhores do time deles? Matou, equilibrou a partida e equilibrou, mas dois é pouco filho, devia ter recuado e uma jogada C4, ok. Vai vir da sua esquerda aí, querido. Ih não, já entrou, é só embaixo lá, você está do outro lado do mapa aqui, flor do campo. Vai lá defender o time. Acho que entrou um aí, fica ligeiro. Está entrando na cozinha lá, acabou de entrar na cozinha. Está dentro da cozinha, nesse esquerda, nesse esquerda, nesse esquerda, ele estava na porta, aí ó. Aí, por aí, por aí. Valeu. Aliados eliminados. Fala a missão. Eu emocionei, eu rushei mal, foi bem o filho da puta que me matou esse Abel Neto. Era su... Mano, se eu tivesse jogado aquela C4 e tivesse recuado, eu teria podido... Ah, beleza. Beleza, vamos lá, vamos jogar com mais... Calma, vamos de Ashe. Será que é melhor eu ir de Ashe ou é melhor ele com um cara mais pesadão, para garantir mais dano? Eu tomo muito batata para Edbuck, mano. Vai ter que ser de Ashe. A gente vai de Ashe e vai funcionar. Confia em mim. Confia, pá. Confia, galera. A gente aprendeu com os erros, né? A primeira, o que que eu errei? Eu escutei o barulho e não olhei para o lugar certo. Eu emocionei quando eu vi a smoke. A segunda, onde foi que eu errei? Matei pô. Deve ter matado mais. Agora a gente vai jogar certinho. E vai ser a maior virada da história do Rainbow Six. Mentira. Eu vou falar isso só para ter o título, né? Desconcentrar. Beleza, ó. Malandro, aqui não... There is no secret. Vou fazer o seguinte. Vou posicionar meu drone aqui, porque os idiotas não vão ver o drone, beleza. Faltam 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Certo, não é? Não é? Não é? Não é? Tô plantando drone de choque Teste foi meu drone foi, calma Desativador pronto e ativado Trouxe Passar aqui, ó Beleza, mano, falei que dava Foi, joguei easy, deixei os dronezinhos, sabe? Foi assim, ó, o time inteiro aí colaborou O Crazy Talibã aí começou a matar The thing's going to be not so much crazy Então vambora, queridos Concentra pra ter filtro Beleza Joguei bem, Dvalk, joguei Poderia ter ajudado mais? Talvez Vamos Dvalk de novo Dvalk Posicionar os drone Mano, eu marotei, matei um, dois Corre, velho, deu pra matar dois naquela hora Mas podia ter matado um terceiro Vacilei, né? Mas podia ter recuado também Vacilei também Esse recuado podia ter voado Ok Não deu nada certo Mas agora a gente tá aqui com muita Com muita parcimônia E vai rolar Concentra Concentra A parte... Sério É bem esse spot E o negócio É o seguinte Eu vou tentar posicionar uma câmera Aqui Certo? Uma câmera Aqui E essa câmera Vai ficar ali, ó Ô, cacete, esse aqui ainda não dá Beleza, calma Vamos lá, foca Foca nos drones Vamos aí Aqui eu preciso... Essa câmera eu preciso ter muito cuidado pra ela não sair do prédio Mas eu acho que rola Vai ter que... Eu vou ter que arremessar ela aqui, ó Beleza Por que que eu fiz essa câmera... Aquela câmera ali é muito importante Por quê? Porque eu vou me esconder aqui Eu vou abrir essa terceira câmera A gente vai ficar de olho no teto LUCERES Obrigado Tá, é agora É agora Tudo clear Passou pra esquerdinha ali do negócio Vamos lá Com calma, hein Errei 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 a C4 Isso não pode acontecer Boa, Crazy Taliban Ricarregando Calma, calma Deu bom Deu bom Tem um idiota ali, ó Se alguém tiver com o C4, ele tá dronando Dá pra jogar o C4 nesse idiota aí, ó Que eu marquei no teto Beleza, mano Deu tudo certo, velho Tá tudo dando certo, velho É só manter a calma, mano Não tô compresa, velho Jogando pela vitória aqui Mano Mano, se eu não tivesse errado aquela C4, velho Tinha levado esses dois, mano Ia ter só um cara agora Boa, Crazy Taliban Tem o que esse amigo fazer não, mano A gente fechou bem os ângulos com a câmera Boa, tá ali pro maluco O cara ligou lá, velho Que beleza, que beleza, jovens Nossa, que beleza, mano Esse cara ia poder morrer também Se não tivesse batatado ali Tudo bem Deu certo Viu, galera? O negócio do Rainbow Six é esse, mano Você tem que manter a calma, querido Vamos de Ash ou vamos de Cap, mano? Faz tempo que eu não jogo de Cap, mano Não, vou de Ash, vai É nóis Vamos de Ash Com muita calma, com muita parcimônia Com muito respeito Conseguimos aí Talvez arrancar essa vitória O Crazy Taliban, né? Com um Crazy Taliban Que o cara decidiu aí Ficar realmente maluco E matar todo mundo Tá um 4x4 Agora pro round decisivo É assim, pessoal Uma operação policial Alguns soldados morrem No meio do caminho, entendeu? Morreu um Você deixa quieto E vambora Se liga, mano Só marcar os spots agora Vamos jogar bonitinho, velho Podia ser trem, né, mano? É o mais da hora Pros caras é o melhor pra defender Mas, mano, eu sei atacar Ah, mano, não tô de bana, né? Caveira Ok Crazy Taliban encontrou a bomba É no andar de cima Show Show Showzinho Showzinho Show Nossa, olha Olha, olha Que isso? Que isso? Esse smoke, cuzão E é o cara que me matou na outra lá Nossa, vai pra um tiro Tá, temos uma entradinha ali pra abrir por cima E um corredorzinho pra abrir por baixo Beleza, mano Easy peasy, bros Cada pick é uma vitória Num 4x4 Cada personagem tem mais peso ainda, mano Então assim, morrer não é uma opção Eu não vou sair dando a cara assim, não, velho Eu não vou sair dando a cara assim, não, velho Acabou a munição Tchau O desativador não está mais sob sua guarda Tchau Deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo da Mira Não Tá, vamos começar a agir aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã Ih, o cara caiu mesmo, ó Caralho, vamos aí, mano, acho que eu entendi agora o esquema Eu não sabia que tava aqui, tinham descoberto um jeito de cair nessa parada aqui, não, mano Ele tá... Plantando carga de demolição Dá cober, dá cober, dá cober Eu não posso esconder seus blasts, please Conseguimos, mano, nossa Deixa seu like aí porque eu tô muito emocionado Mas foi bonita a partida, tamo junto Um beijo pra vocês, até a próxima A virada mais bonita? Talvez, ou não A virada mais maluca do Talibã, é nóis Fui Tchau 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 Tchau